A Caixa Econômica Federal finalmente divulgou o calendário do saque emergencial do FGTS durante o período de pandemia, só que desta vez o cronograma vai ser um pouco diferente. Quer saber como fica? Então entenda com a gente em um minuto. Como anunciado anteriormente, os trabalhadores vão poder sacar até um salário mínimo de contas ativas e inativas do FGTS, ou seja, R$ 1.045 para reduzir os impactos do novo coronavírus na economia. A diferença é que desta vez o cronograma conta com duas etapas. Primeiro, o valor vai ser depositado na poupança digital aberta automaticamente na Caixa Econômica Federal. A movimentação vai ser feita via o aplicativo Caixa Tem. Esses pagamentos começam a partir do dia 29 de junho e vão até 21 de setembro com base na data de nascimento do trabalhador. O valor vai ser acreditado no aplicativo e poderá ser usado para pagar boletos, contas de água, luz, telefone ou fazer compras em estabelecimentos conveniados. Já o saque serão liberados entre 25 de julho e 14 de novembro, também com base no mês de aniversário do trabalhador. É só a partir dessas datas que será permitido transferir para contas em outros bancos ou retirar o dinheiro. Caso o valor não seja retirado até 30 de novembro, ele volta para o FGTS com a devida correção. Também é possível cancelar o depósito automático pelo site da Caixa. Quer saber mais sobre o saque do FGTS? Então continue acompanhando a cobertura completa aqui na Gazeta do Povo. Até mais!